Boa noite, senhores vereadores, boa noite à população aqui presente, aos pré-candidatos, aí a vereador que tem acompanhado praticamente todas as reuniões. É uma satisfação muito grande tê-los aqui. Bom, no dia de hoje eu gostaria de me pronunciar sobre a segurança pública. Eu fui chamado na semana passada até o trevo do Porto Vitória para dar uma olhada na situação de iluminação pública. E sei que também aconteceu no Malão, onde foi arrancado toda a rede elétrica do trevo, ao lado do viaduto. Foi roubado mais ou menos uns 200 e poucos metros de cabo aí. Arrancaram os conduítos, desenterraram, arrancaram os conduítos e deixaram no maior breu aquela região. O problema mais interessante foi que a comunidade foi registrar queixa e não conseguiu registrar queixa, que tem que ser a prefeitura para registrar a queixa. Nem eu não imaginava que tinha que ser a prefeitura, que eu acho um absurdo. Qualquer cidadão se sentindo prejudicado tem o direito sim de registrar queixa. Mas fui à prefeitura e solitei para que eles fizessem o registro desta ocorrência. Também estou sabendo, não só em São Cristóvão, na área, sempre tivemos grandes problemas por falta de segurança, em creches. Onde só no mês entravam três vezes na creche lá do Panorama e roubaram tudo. A última vez roubaram até o cilindro de gás. Agora fiquei sabendo que entraram no João Paulo, onde roubaram até o leito das crianças. Então é um absurdo que tenha acontecido na cidade. E o mais interessante é que, lógico, a gente tem que cobrar da Polícia Militar sim. E vamos cobrar do capitão Golemba um policiamento mais efetivo. Há dias atrás eu já tinha recebido uma queixa do João Paulo e levei ao conhecimento do comandante para que fosse feito um policiamento extensivo nessa região, o mais efetivo. E agora a notícia é que foi roubada o acreche e levaram até os leitos das crianças. É um absurdo, gente. E o pior é que ninguém vê. Isso que é o mais interessante de tudo. Nenhum vizinho vê, ninguém tem encarimento. Os caras para roubar tanta coisa assim, tem que estar com um carro, um carro grande, não um carrinho, um carro grande. E carregar, e tirar dali, né? Então, eu acho assim que a gente tem que se policiar, nós temos que cuidar o volta da nossa casa. Estão roubando nossos vizinhos, nossa obrigação é denunciar. Se está vendo alguma coisa anormal, vamos fazer a nossa parte. Vamos alertar a polícia, chamar a polícia ou qualquer um. Lógico que ninguém vai dar o coa, arrisca aí, mas qualquer um tem o poder de polícia. Deixa eu chegar e verificar o que está acontecendo. Qualquer cidadão tem esse direito. Lógico que não. Vamos pôr nossa vida em risco. Mas é algo que temos que colaborar, denunciando os... Isso aí tudo é tráfico, tudo é droga que leva a esse tipo de coisa. Porque eles roubam para vender para quem? Para fazer dinheiro para puxar um baseado aí na maconha e assim por diante. Então, eu vou fazer uma solicitação especial aí para a polícia militar, para que ela faça um trabalho mais extensivo, nessas regiões mais complicadas. Dando maior conforto, maior segurança para a população que tanto clama. Eu acho que é o que a gente espera da polícia militar. Está saindo uma escola aqui, agora já se transformou em batalhão. Eu acho que daqui a uns dias as coisas tendem a dar uma melhorada. Mas enquanto isso não for concretizado, não for terminado a escola, os policiais não estiverem nas ruas, vamos cobrar da polícia militar que faça sim um policiamento mais efetivo. Uma parte, senhor presidente. Não posso.